Olá, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e o nosso tema de hoje é O que é Arqueologia Pré-Histórica? A parte 2! Bom, um tempo atrás nós gravamos um vídeo aqui para esse canal explicando o que era Arqueologia Pré-Histórica e quais os materiais desse período da pré-história do Brasil que nós estudamos. Bem, naquele outro vídeo eu falei sobre os líticos, que são as pedras lascadas e as folhidas. E hoje eu vou falar sobre um outro material que diz muito sobre a pré-história do Brasil, que são as cerâmicas. Bom, o que são as cerâmicas, em linhas gerais? São potes feitos de barro. Existia toda uma técnica diferente de hoje, que os potes são feitos com torno, que é aquele instrumento que fica girando. Na pré-história, as pessoas não usavam um torno. Usavam uma... e tudo era feito na mão. Muito da técnica eram uns roletes, que nem aquelas massinhas de modelar que as crianças brincam na escola e vão fazendo rolete. E esse rolete era enroladinho, assim, um em cima do outro. Depois ele era alisado e depois de toda uma técnica de alisamento, esse material ia para uma fogueira para ser cozido. A fogueira não era aberta, se fechavam essas fogueiras com alguma madeira, alguma coisa que a gente não conhece direito, ou outras fibras. E aí, essa peça se cozinha. E depois de cozida, em muitos casos, ela recebia um desenho. Às vezes, antes, no período que ela era feita, ela também recebia um enfeite feito em textura. Porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso na sequência desse vídeo mesmo. Bom, existem tipos diferentes de cerâmica no Brasil. E esses tipos são usados para identificar algumas culturas. Então, se acredita que quem produziu uma cerâmica parecida, muito provavelmente tinha uma cultura parecida também. Uma cultura socialmente vivia de um modo parecido. Os nomes para essas cerâmicas, muitas vezes, são dadas pelo tronco linguístico. Então, deixa eu explicar como é isso. Cerâmica tupi. Por que se chama cerâmica tupi? Porque os povos que ainda vivem hoje, que têm a língua tupi, produzem uma cerâmica parecida com essa que se chama tupi. Um outro tipo de cerâmica que recebe o nome, mas por causa da região, é a cerâmica marajoara, que é bem conhecida. Cerâmica produzida lá na ilha de Marajó, na região norte do Brasil, com características muito interessantes, desenhos muito bonitos. E essa cerâmica recebe o nome porque ela é produzida lá na ilha de Marajó. Por isso, marajoara. Essa forma de separar por grupos e até pela questão do grupo linguístico, da região, pelas características, hoje é um pouco questionada, mas ainda adotada, porque não se acharam outras formas de chamar essas cerâmicas e de entender esses grupos. Outra coisa interessante do estudo da cerâmica é que entendendo nas várias regiões do Brasil, a gente consegue descobrir como que os grupos se deslocavam. Então, esse grupo, essa cerâmica era produzida aqui, aqui e aqui. Onde será que essas pessoas começaram a produzir isso? Onde elas viviam primeiro? Onde a datação era mais antiga? E depois, onde eu encontro um material parecido com uma datação um pouco mais recente? Então, significa que primeiro o grupo viveu nessa região e depois se mudou para outra região. Isso é bem interessante de comparar em termos de território nacional. Como eu já expliquei, essas cerâmicas são variadas na forma. Na forma, no jeito, em tudo. Então, pela forma também, a gente consegue descobrir a quais grupos elas pertenciam. As cerâmicas, elas também eram diversas na sua decoração. Então, existem cerâmicas que são pintadas e essas pinturas também identificam grupos. Tem outras cerâmicas que recebem uma textura e essas texturas muitas vezes eram feitas com fibras vegetais. Então, galhinhos de árvore ou às vezes a própria unha era usada ou para fazer marquinhas sequenciadas que criavam desenho na peça ou com o dedo se faziam uns beliscados que também dava origem a outra textura na peça. E isso também é estudado. E outra forma de enfeite na peça é a peça inteira só alisada que a gente pode considerar que a peça não tinha um desenho. Mas deixar ela perfeita por fora, totalmente alisadinha é um trabalho muito grande para que ela fique dessa forma. Quem estuda cerâmica não é a minha área de estudo. Eu estudo uma outra coisa. Mas quem estuda pela borda da cerâmica ou por partes dela a pessoa consegue entender como era a peça inteira. Principalmente a borda. Então, se acha um pedacinho da borda, sim. E você consegue descobrir como era toda a peça. Os arqueólogos e as arqueólogas que estudam isso pegam, fazem uma projeção daquele pedacinho desenham a peça inteira, à mão. E depois desses desenhos à mão hoje tem gente que já desenha direto no computador. Esses desenhos são colocados em computador e são feitos modelos 3D que você consegue ver a peça inteira. Alguns arqueólogos e arqueólogas operam com esses programas que fazem isso e outros não, porque a gente não faz tudo. Às vezes depende de outros profissionais dando um auxílio aí, fazendo esse tipo de reconstituição. Mas eles são muito importantes para entender no sítio quais eram os tipos de peça que existiam ali. Eram pequenos? Grandes? E por essa forma a gente consegue chegar na função. O que é a função? Para que servia? Então, essa cerâmica era um pote. De que tamanho era? Mais ou menos assim? Assim? É um cone? E o que se colocava dentro? Às vezes era feito para colocar grãos dentro. Outras tinham um formato assim mais fechadinho que se colocava água. e até hoje no interior do Brasil em algumas regiões a gente encontra pessoas que guardam a água nesses potes de cerâmica porque eles conservam bem a água bem geladinha dentro e com um gostinho ainda do barro que é muito bom. E por fim, algumas peças eram usadas também como urnas funerárias. A gente já comentou isso aqui no canal no vídeo Arqueologia e a Morte que algumas pessoas eram enterradas dentro. Como esses enterramentos eram feitos? Algumas vezes a gente chama de enterramento primário. A urna era bem grandona e a pessoa era enterrada inteira dentro da urna colocada dentro dela como um bebê vem ao mundo assim naquela forma fetal e a pessoa enroladinha assim é colocada dentro da urna. E uma outra forma é o enterramento secundário. O que é esse enterramento secundário? A pessoa primeiro é enterrada na terra e depois quando só tem os ossos esses ossos são retirados e colocados numa urna menor como os ossários que existem hoje em muitos cemitérios. Daí os índios tinham também alguns cemitérios que eram só de ossários só enterramento secundário. A outra coisa muito interessante sobre as urnas nem sempre na maioria das vezes elas não são escavadas lá no local onde elas são achadas. Geralmente elas têm um tratamento às vezes com gesso ou algum outro material que conserve ela que vai tirar ela inteira sem quebrar e a escavação dela é feita no laboratório alguns meses depois ou algumas semanas depois datação tudo é feito depois no laboratório. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou dê o seu like se inscreve no canal entra lá na nossa página no Facebook Arqueologia Alternativa e até a próxima! E até a próxima!